Se foi na manhã desta quinta-feira, Jesus Sangalo, o irmão da cantora, Ivete Sangalo. O empresário estava internado na unidade de terapia intensiva, no Hospital Santa Isabel, em Salvador, na Bahia. Segundo informações do G1, funcionários da unidade de saúde afirmaram que a causa da morte foi uma infecção generalizada, provocada por complicações em uma cirurgia bariátrica. Os colaboradores contaram ainda que o corpo de Jesus Sangalo está sendo velado no hospital, com a presença de Ivete Sangalo e outros familiares. Desde o ano passado, Jesus já havia sido internado algumas vezes. Em agosto deste ano, Ivete falou sobre seu estado de saúde no Instagram, depois do irmão ter passado por uma cirurgia de emergência. Procurada pelo Extra, a assessoria do artista confirmou a morte do irmão de Ivete. Não há previsão, entretanto, de uma nota da cantora sobre o fato. Então é isso, pessoal, os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.